Kakaroto, se você me pedir desculpas e joelhos, serei flexível. Deixarei que você e seu filho façam parte da nossa equipe. Que tal? Você aceita? Eu já disse que meu verdadeiro nome é Goku. Acha que pode me vencer, ignorante? Você não sabe que eu andei comendo a fruta da árvore sagrada? Há uma grande diferença entre o céu e a terra, e assim como em nossos poderes. Isso a gente só vai saber depois de lutar. Seu poder de luta é de 30 mil. Kakaroto, saiba que nunca poderá me vencer com esses poderes de luta tão simples. Vou te construir com prazer um túmulo nesse lugar que logo vai se transformar num deserto. É a única coisa que posso fazer por você, já que eu também tenho sangue dos Saiyajins. Esse é todo o seu poder? Por que não faz com que eu me divirta um pouco mais? Kaiokei! Aumentado dez vezes! Aumentado dez vezes!